No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá a você em todo o país, este é o programa Bom Dia Ministro e hoje nós conversamos com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Seja muito bem-vinda, ministra. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia a todos e a todas. E hoje na pauta do programa, a inauguração de mais uma Casa da Mulher aqui em Brasília. Também vamos falar do programa Pró-Ecuidade de Gênero e Raça e a participação das mulheres nas discussões sobre a reforma política. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres conversa com emissoras de rádio de todo o país. Vamos começar então perguntando sobre essa inauguração. Hoje mais uma Casa da Mulher, nós já temos uma em Campo Grande e agora mais uma aqui em Brasília, ministra. Qual a importância de se ter uma Casa da Mulher numa cidade para atender de forma integral uma mulher que sofre uma violência? Olha, Helen, é um orgulho muito grande inaugurar a segunda Casa da Mulher Brasileira, porque essa inauguração concretiza e efetiva a política, dá segmento à política. Não inauguramos uma e depois não inauguraríamos mais nenhuma. Não, inauguramos essa, depois São Luís, depois Fortaleza, Salvador e Curitiba, ainda este ano. É uma importância muito grande porque é uma política nacional, uma política forte, ousada, determinada da Presidenta Dilma no combate à violência contra as mulheres, para que toda a sociedade tenha tolerância zero com a violência contra as mulheres. E nesta Casa, com esta Casa, nós estamos implementando as diretrizes da Lei Maria da Penha, que é unificar, integrar no mesmo espaço físico, todos os serviços necessários e responsáveis pelo acolhimento, cuidado e a libertação das mulheres do ciclo da violência. Vamos para São Paulo, quem conversa conosco é o Cid Barbosa, da Rádio Capital AM. Bom dia, Cid. Bom dia, bom dia, ministra Eleonora. Em relação à primeira casa que foi instalada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em fevereiro deste ano, já é possível falar sobre resultados obtidos? Sim, bom dia, Cid. É um prazer falar para todos os ouvintes da Rádio AM e da Rádio Capital de São Paulo, a cidade onde eu vivo e moro. Posso sim dizer, em Campo Grande nós tivemos, em média, seis mil atendimentos. Desses seis mil, quase três mil atendimentos de mulheres em situação de violência. E uma média de 940 medidas protetivas expedidas só naquela vara, na vara especializada de violência doméstica e familiar, que está na Casa da Mulher Brasileira. Em Campo Grande são três varas. Então, como os dados demonstram, o gargalo que nós temos no Brasil como um todo do acesso aos serviços pelas mulheres e na resposta dos serviços para as mulheres. Então, essas 933 medidas, em média, protetivas, salvaram 933 mulheres da morte. Isso é muito importante. E cada dia nós temos a convicção que a integração desses serviços tem melhorado qualitativamente o atendimento, humanizado e feito, transformado o atendimento numa atitude respeitosa e digna com as mulheres. Cid, você tem mais alguma pergunta? Sim. Ministra, há projeto para a instalação de uma Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo. Claro. E os cortes no orçamento anunciados pelo governo federal afetam as obras que estão em andamento? De quanto foi a redução do orçamento aí na sua pasta? Olha, primeiro, a Casa da Mulher em São Paulo já está com a obra listada. Teve a primeira empresa, ela não cumpriu com a documentação e agora nós estamos chamando a segunda empresa. A segunda pergunta é que tem sim recursos para a implantação das casas, das 27. O corte no nosso orçamento não foi corte em investimento. Foi determinação que esse ano nós inaugurássemos. Fora essas duas, mais quatro que já estão em andamento. E até abril do ano que vem inauguraremos mais três, entre elas, a de São Paulo. O corte do nosso orçamento em relação ao corte total de 69,9 foi muito pouco, foi 0,05 que agravou um pouco mais o custeio. Mas em termos de investimento, não. Não há problema em relação à construção das casas da mulher brasileira. Muito obrigada, Cid Barbosa, pela sua participação. Hoje, bom dia, ministro. Conversa com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Vamos agora a Belo Horizonte. Ministra, nós vamos conversar com a rádio Itatiaia e a pergunta é da Camila Campos. Bom dia, Camila. Sim, muito bom dia. Bom dia, ministra. Quando que será possível ter uma casa da mulher para amparar quem é vítima de violência aqui em Minas Gerais? Um estado que já contabiliza a média de 17 mortes por dia de mulheres vítimas de diversos crimes, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Eu quero cumprimentar mais uma vez a todos e todas os ouvintes da rádio Itatiaia, que sempre eu tenho o prazer de falar com vocês, cumprimentar a Camila. Camila, como mineira, eu não poderia deixar as mulheres de Minas Gerais e de Belo Horizonte sem o acesso à casa. Agora, a casa, depois de várias negociações com o governo passado, que não foram muito avante, agora a casa está definida. O projeto executivo está pronto, será ali na Avenida do Contorno, ao lado da Praça da Estação, um terreno que desde quando o governo passado aderiu, nós já temos esse terreno e tivemos que mudar o projeto executivo porque ele não pôde ser horizontal. Ele agora terá que ser vertical, já está pronto. Eu amanhã estarei em Belo Horizonte e visitarei o terreno e também mostrarei para o governador, para o prefeito e para o secretário Nilmário, o projeto executivo e imediatamente nós abriremos o edital da licitação para as obras. Então eu acredito que até o meio de 2016 nós inauguraremos a Casa da Mulher Brasileira aí em Belo Horizonte e eu tenho certeza, Camila, que esta política mudará as estatísticas no nosso Brasil de agressão e de morte das mulheres. Camila Campos, você tem outra pergunta? Sim, tenho sim. Ministra, com a inauguração prevista então para o meio do ano que vem da Casa da Mulher aqui em Minas Gerais, será possível fazer chegar nas cidades pequenas esses serviços que amparam a mulher vítima da violência, já que só aqui em Minas Gerais são 853 municípios, é um estado muito grande, Ministra? Sim, é o estado que tem mais municípios, né? E no Brasil. Nós entregamos para cada estado, até 2013, duas unidades móveis, que são ônibus absolutamente adaptados para levarem os serviços de enfrentamento à violência. e a divulgação da Lei Maria da Penha dos direitos das mulheres para as mulheres do campo e da floresta. Em Belo Horizonte, os ônibus foram entregues, eles demoraram demais para sair da garagem, e os dois ônibus estarão em andamento nas estradas para levar esse serviço para essas mulheres. Um já está e o outro seguramente, até o final do mês, estará. Além disso, nós temos uma rede nos municípios polos, uma rede de serviços nos municípios polos, que é aqueles que agregam números maiores de municípios pequenos. Além disso, dei um ônibus para Araçuaí, para atender as mulheres do Vale do Jequitinhonha, e outro para Ponte Nova, atender as mulheres daquela área lá, Viçosa, Ponte Nova, Juiz de Fora, que já estão funcionando. E agora, o da capital começará a funcionar. Então, são três ônibus que Minas Gerais tem. Obrigada, então, Camila, da Rádio Itatiaia, pela sua participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. E só lembrando a você que o áudio e a transcrição desta entrevista estarão disponíveis logo após o programa no endereço www.servicos.ebc.com.br. Agora, Ministra, nós vamos a Curitiba, onde também há previsão de uma casa da mulher. A gente vai conversar com a Rádio Iguaçu AM 830. E a pergunta é de Eduardo Campa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Helen Bernardes. Bom dia, Ministra Eleonora. Ministra, com relação ainda à casa da mulher brasileira, qual a intenção do governo realmente em fazer essas casas? Seria mais em algumas capitais? Ou a intenção realmente é fazer que isso seja possível em todas as capitais? E existe, assim, uma data prevista dela ser também feita aqui em Curitiba? Olha, bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Iguaçu. E bom dia, Eduardo. Essas casas, elas fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência. Um programa que tem seis eixos e o carro-chefe é a construção de uma casa em cada capital do país. O único estado que não havia aderido ainda, aderiu, que é o estado de Pernambuco. Nós estamos em negociação. Quais são os estados que as obras estão mais avançadas? São Luís, Maranhão, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza. Quais as obras que estavam iniciadas, quais as capitais? Que as obras iniciadas, nós tivemos problema com as empresas. Curitiba, Vitória e São Paulo. E esses três estados estão com as obras em processo de recuperação, retomada. Na de Curitiba, especificamente, chamamos o segundo colocado, que irá para Curitiba imediatamente até o dia 15 de junho. Isto é um compromisso assinado entre eu e o dono da empresa que retomará, que é o segundo chamado para reiniciar as obras de Curitiba. Essa obra de Curitiba tem uma previsão para o ano que vem também. Logo no início do ano. Em fase de licitação, nós temos Palmas, Rio Branco, Belém, Maceió e Porto Alegre. E em fase já de assinatura de contrato, além de Curitiba e São Paulo, Vitória, nós temos Boa Vista e Roraima. Portanto, você vê que nós universalizamos. Nós temos em todas as regiões do Brasil, já em obras, casas iniciadas. Eduardo, da rádio Iguaçu AM 830, você tem outra pergunta? Só mudar um pouquinho do assunto, né, Helen, com relação também à questão da reforma política, né, ministra? Hoje sabemos que existe aí uma lei que tem pelo menos 30% das mulheres devem estar na instância de poder, né? Hoje vemos que tem muita mulher que ela realmente está até aderindo, está entrando na política, mas parece que na hora do resultado das urnas, parece que ela é preterida. A que podemos atribuir isso? De repente ainda existe um certo machismo, ou de repente as pessoas não acreditam tanto na capacidade da mulher, ou então a própria mulher não está votando na mulher. Olha, a mim é fácil responder e eu estou convicta que a cultura patriarcal e machista no nosso país tem impedido secularmente a mulher de ascender a cargos políticos, a cargos de direção nas empresas e efetivamente a cargos no legislativo. O governo federal e nós temos feito, em parceria com todas as parlamentares, deputadas e senadores, campanhas bastante fortes para a participação da mulher na política, defendendo cotas de no mínimo 30% da ocupação de cadeiras no legislativo por mulheres e da ocupação nos lugares das mesas diretoras. Mas, evidentemente, para que isso aconteça é necessário que os partidos cumpram o percentual de 30% de um sexo, 70% para o outro, de distribuição equitativa de recursos para homens e mulheres e também distribuição de espaço equitativo na televisão para homens e mulheres. Nós consideramos que as mulheres têm as mesmas condições de igualdade dos homens para ocupar cargos políticos no legislativo, porque nós já temos uma primeira presidenta eleita e reeleita no nosso país, o que não impacta no legislativo. Mas eu acredito que estamos em processo de mudança, mas é necessário mudar a cultura patriarcal no nosso país. Obrigada, então, Eduardo Campa, pela sua participação aqui com a gente. Agora nós vamos para a região norte do país, ministra. Vamos para Belém do Pará, a Rádio Belém FM, e a pergunta é de Antônio Carlos. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Bom dia, ministra. Eleonora, satisfação, vá com você, da Rádio Belém FM. A nossa pergunta, ministra, aqui na região norte, em Belém do Pará, é crescente a violência contra as mulheres. A casa da mulher vai ser igual à delegacia da mulher? O que podemos fazer para poder a gente minimizar, diminuir mais essa violência contra a mulher aqui na região norte? Olha, a questão da violência contra a mulher, eu quero cumprir, antes de responder, eu quero cumprimentar a todos e todas as ouvintes da Rádio Belém, cumprimentar o Antônio Carlos. E dizer para você, Antônio Carlos, a questão da violência contra as mulheres não é só no Brasil. Ela é planetária em todos os países do mundo. E também, infelizmente, não é só no norte do país, em Belém. Para você ver, o Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking da violência contra as mulheres no mundo, Vitória é a capital, o Espírito Santo, o Estado, que é mais violento contra as mulheres e Curitiba é o terceiro. Então, você veja, o que é preciso? Primeiro, mudar a cultura da passividade e do conformismo com a violência contra as mulheres, adolescentes e crianças. É crime agredir mulheres, é crime matar mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Esse crime hoje está tipificado como feminicídio, crime hediondo no Código Penal, que agravaram-se as penas, foram de 12 a 30 anos, com um agravante de um terço, se essa morte de mulheres, pelo fato de serem mulheres, acontecer na frente de crianças, na frente de mulheres de mais de 60 anos, ou se a vítima tiver até 14 anos, for deficiente ou estiver grávida. Então, o que é que precisa, além disso? A sociedade toda abraçar essa causa da tolerância zero contra a violência às mulheres. Porque não é uma questão só do Executivo. Nós temos a melhor lei, estamos implementando as diretrizes da melhor lei, que é a lei Maria da Penha, a melhor lei do mundo, está entre as três. E essa implementação nas casas da mulher brasileira, que Belém terá, já estamos em fase de licitação da obra aí em Belém, ela incorporará, agregará no mesmo espaço físico, todos os serviços necessários para acolher, cuidar, prevenir, promover a cidadania das mulheres e ajudar as mulheres a se libertarem do ciclo da violência. Antônio Carlos Campa, da rádio Belém FM, tem alguma outra pergunta? Ministra, na nossa rádio Belém FM, nós fazemos intensamente, campanha diariamente, na violência contra a mulher, tá? E nós fazemos essa parte. Só que o governo do estado e do município deixa a desejar e não faz como colaborar e minimizar a situação da violência que se tiverem dentro de Belém. O que você pode nos orientar para poder a gente reforçar mais e diminuir essa violência na nossa capital, em Belém do Pará? Eu acho que é essa a questão que eu acabei de falar, Antônio Carlos, que enquanto todos os poderes não se unirem em torno da mesma causa que é o combate a qualquer forma de violência contra as mulheres e também chamar a sociedade para que a sociedade como um todo, não só os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, para abraçarem esta causa, eu acredito que teremos mais dificuldade do que atual, do que atualmente temos. Então é necessário campanhas, é necessário que as mulheres liguem para o 180, denunciando, que a sociedade denuncia o 180, ele é 24 horas, atende 24 horas ininterruptamente, sábado, domingo, feriado. Então, o que vocês fazem aí na divulgação da violência contra as mulheres, eu acho extraordinário, mas acho também que vocês têm que divulgar o 180, chamar as mulheres para denunciar, chamar a sociedade para denunciar e dizer que violência contra as mulheres eu ligo e eu não tolero conviver com a violência contra as mulheres. A imprensa, o rádio, é fundamental para nos ajudar a combater essa cultura, a quebrar essa cultura que conforma-se com a violência contra as mulheres. Obrigada, então, Antônio Carlos, pela sua participação aqui no Bom Dia Ministro. Este programa conversa hoje com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Ministra, vamos então agora a Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Quem vai conversar conosco é Raul Ratier, da Rádio Capital FM. Bom dia, Raul. Muito bom dia. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a primeira casa da mulher, que foi inaugurada, e vai inaugurar a segunda agora. E eu queria saber que o governo federal, principalmente, tem medidas muito tímidas com relação à proteção das nossas mulheres, né? E nós temos uma região muito grande de índios aqui no Mato Grosso do Sul, e as novas índias estão totalmente desprotegidas. Existe alguma medida para proteger essas mulheres? Olha, bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio Capital de Campo Grande. É uma alegria falar com vocês. E bom dia, Raul. Olha, Raul, eu não acho que o Tribunal da Justiça aí, das varas especializadas na violência contra as mulheres e familiares, tem tido medidas tímidas no combate. Eu acho que a expedição de 943 medidas protetivas, que salvaram 943 mulheres, apenas em uma das três varas, foi bastante, foi bastante. E a terceira vara foi criada com a Casa da Mulher Brasileira, a pedido do próprio tribunal. Em relação às indígenas, nós temos sim, as indígenas são atendidas na casa, as indígenas têm sido atendidas pelas unidades móveis que nós doamos para o governo do Estado, que estão em andamento. E agora nós estamos construindo, em Corumbá e Ponta Porã, nas áreas de fronteiras secas do Mato Grosso do Sul, dois centros especializados de atendimento às mulheres em situação de tráfico para exploração sexual e também de violência, seja doméstica ou sexual. Nestes centros, as indígenas que moram, que vivem, moram próximos a elas, serão prioritariamente atendidas também. Então, eu não acredito que as indígenas estão tão desprotegidas assim. Elas têm sido atendidas na casa e eu quero reafirmar que a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande está de portas abertas para atender toda a população feminina das indígenas do Mato Grosso do Sul. Raul Ratier, você tem outra pergunta? Não, estou satisfeito. Muito obrigado. Foi um prazer participar do seu programa. Obrigada, então, Raul Ratier, da Rádio Capital FM, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora nós estamos aqui em Brasília, ministra, Rádio Nacional AM. Quem vai fazer a pergunta é Walter Lima. Bom dia, Walter. Olá, Helen. Muito bom dia também para você. Muito bom dia também à senhora ministra. A minha pergunta, ministra, é a seguinte. A Casa da Mulher Brasileira é para ser procurada antes ou depois da violência sofrida pela vítima? E mais, a Casa da Mulher Brasileira terá como missão também de promover ações preventivas? Olha, bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia, Walter. É um prazer falar com a população de Brasília, do DF. Qualquer mulher pode procurar a Casa da Mulher Brasileira. Se ela quer procurar para informação sobre direitos previstos na Lei Maria da Penha, na Lei do Feminicídio, ou em qualquer outra lei, ela pode procurar a Casa da Mulher Brasileira. Se ela estiver em situação de violência, em situação de vulnerabilidade, ela tem que procurar mais rapidamente possível. Veja os dados de Campo Grande. 6 mil, 9 mil, aliás, 340 atendimentos, sendo que destes, 2.500 mulheres atendidas, especificamente em situação de violência, e destas, 943 medidas protetivas foram expedidas. Então, qualquer mulher pode procurar, pode ligar para o 180, que está linkado diretamente na Casa, mas aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, ou uma situação próxima a uma gravidade letal, a um assassinato, elas têm que procurar imediatamente. A Casa da Mulher Brasileira de Brasília, do DF Territórios, funcionará 24 horas por dia. Portanto, eu chamo todas as mulheres de Brasília que quiserem procurar a casa, que precisarem de informação, que vão, se desloquem até ela. É de fácil acesso, é na 601 Norte, perto do Certo, e é de facílimo acesso, encontrarão lá equipes absolutamente capacitadas, treinadas para receber essas mulheres com respeito, com dignidade, com humanidade, e sem pré-julgamento. Isso é fundamental. Walter Lima, aqui de Brasília, da Rádio Nacional AM, tem outra pergunta? Com certeza, Ellen. A próxima pergunta, ministra, é a seguinte, é quase uma regra, a dependência financeira, que a mulher tem em relação ao seu companheiro agressor. Por isso, eu pergunto à senhora, sendo assim, na Casa da Mulher Brasileira, haverá apoio, ofertando autonomia econômica, à vítima desta violência? Olha, Walter, excelente pergunta. Existe, sim. um dos serviços importantíssimos, necessários, prescritos na Lei Maria da Penha, é o serviço de apoio a emprego e renda, autonomia econômica. Lá nós teremos profissionais especializados para conversarem, debaterem com as mulheres e proporem saídas para elas do ciclo da violência. Assinamos um termo de cooperação com o Banco do Brasil, para linha de crédito orientada para as mulheres em situação de violência, para capacitação e sensibilização, para indicar essas mulheres fazerem cursos para se capacitarem a abrir seus próprios negócios, ou aquelas que já têm, já entraram na casa como empreendedoras, seja de qual área for, serem ressocializadas, ressocializadas para aqueles negócios, aquele ramo de produção no mercado. Então, é fundamental que a casa tenha esse serviço, porque é esse serviço que vai contribuir seguramente para que a mulher rompa o ciclo da violência e, portanto, a dependência financeira do companheiro ou marido e que faz com que ela permaneça reincida nesse ciclo da violência. Obrigada, então, Walter Lima, aqui da Rádio Nacional AM de Brasília, pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Vamos agora a Salvador, na Bahia, ministra. Vamos conversar com Edson Santarini, da Rádio Excélsior AM. Bom dia, Edson. Bom dia a todos, bom dia, ministra. É um prazer falar com a senhora. Bom, ministra, a casa da mulher que Salvador também será contemplada, a pergunta é o seguinte, uma das grandes reclamações das mulheres é a pós-reclamação, uma pós-queixa. Geralmente, elas ficam vulneráveis e, às vezes, o agressor a persegue de tal forma que ela não tem a garantia do Estado de que ela vai ter, por exemplo, a segurança, o seu direito de ir e vir. Essa casa da mulher brasileira garante a integridade física depois do ato violento, ministra? Sim, bom dia a todos e a todas ouvintes da Rádio Excélsior de Salvador. Bom dia, Edson. Olha, a casa da mulher brasileira de Salvador está em andamento, estamos já com o contrato assinado. A semana que vem a empresa iniciará as obras, é ao lado do complexo Sara, hospital Sara, Kubitschek, e dentro da casa, um dos serviços é esse serviço que você pergunta das medidas protetivas, caso eu não, é o que eu entendi. as mulheres terão as medidas protetivas ao saírem da casa, elas entram na casa, são avaliadas, são diagnosticadas, identificadas que precisam da medida protetiva e a medida protetiva é expedida e tem no máximo 48 horas para elas estarem de posse dessas medidas. Então elas terão toda a proteção e toda a segurança e a garantia de que dentro daquela casa elas só sairão com todas essas garantias tornadas realidade. Edson Santarini da Rádio Excel, senhor AM, você tem outra pergunta? Nessa proposta de reforma política, da inclusão das mulheres nas questões, nas decisões políticas do país, muitas delas, ministra, elas não querem ou por falta de orientação ou, sei lá, não tornam uma coisa atrativa, muitas acham que é coisa de homem, esse paradigma, esse preconceito às vezes que as próprias mulheres têm de não participar ativamente das questões políticas, não depende mais também de uma orientação, de uma massificação, mostrando para as mulheres a importância dela no seio político, partidário, isso, requer uma política mais agressiva de orientação e também de conscientização, ministra? Olha, Edson, nós temos feito campanhas junto com as parlamentares, deputadas e senadoras, para mostrar qual o gargalo onde está, o gargalo não está nas mulheres, eu discordo radicalmente de vocês, não é a mulher que não quer participar, é a sociedade patriarcal, a cultura patriarcal, os valores patriarcal, a divisão sexual do trabalho absolutamente injusta, porque as mulheres têm a dupla jornada de trabalho e os homens não têm, a distribuição não equitativa por gênero dos recursos internos nos partidos, a distribuição não equitativa dos recursos televisivos para as campanhas, a lista que não é uma lista paritária, homem-mulher, homem-mulher, a lista de candidatos que impedem, que fazem com que as mulheres não tenham tanta convicção de entrar para a política, porque para os homens é mais fácil entrar para a política, porque a política sempre foi um mundo masculino, para as mulheres não, porque se as mulheres vão para a política quem é que cuida da casa, quem é que cuida dos filhos, então todas essas questões são questões que dizem respeito à sociedade como um todo, então por isso que nós defendemos as cotas de 30% de um sexo, 70% de outro, defendemos a lista paritária, defendemos a 30% de vagas nos parlamentos para as mulheres e também defendemos cota para as mulheres nas mesas diretoras dos diferentes parlamentos do Brasil, eu acho que está mudando, acho que mudará não nesta próxima eleição, mas acho que dentro de dois processos eleitorais nós mudaremos essa estatística que é lamentável. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje nós conversamos com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicute. Vamos então a Natal no Rio Grande do Norte, agora com a Rádio Nordeste Evangélica AM 900 e a pergunta é de Dijanissi Braga, bom dia. Bom dia Ellen, bom dia ministra Eleonora Menicute, eu queria saber sobre a questão da violência, continuando a falar aqui, o número de mortes aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, na morte de mulheres aumentou 39% em quatro anos, segundo o relatório do Observatório da Violência aqui do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania. A falta de estrutura para investigar e acompanhar os casos aqui no estado é um dos fatores que se destacam para que esses casos continuem ocorrendo e eu gostaria de saber como a senhora avalia essa situação e o que o governo federal tem feito para ajudar a reverter esse cenário de violência. Bom dia a todos e a todas, ouvintes da Rádio Nordeste Evangélica, bom dia de Genice, eu estive aí sexta-feira, fiz uma agenda importante com o governador e a secretária da mulher, Tereza Freire, e com a senadora Fátima Bezerra, e no evento que nós inauguramos a primeira secretaria da mulher, na estadual, na história do Rio Grande do Norte, que é um aporte importantíssimo para o protagonismo das mulheres, eu fui visitar o terreno, onde nós construiremos a Casa da Mulher Brasileira, estamos num processo de cessão do Estado para nós, do terreno, e o que acontece é que Rio Grande do Norte ficou muito tempo sem políticas específicas para as mulheres, e agora, veja bem, há uma contradição, o Rio Grande do Norte é o sétimo país, o sétimo Estado a denunciar, e o quinto mais violento, então ele denuncia, mas ele é o quinto, no ranking dos Estados, o que precisa, tudo o que precisa, nós estamos, o governo federal está investindo, nós doamos para o governo anterior, duas unidades móveis, para fazer o trabalho nas áreas rurais, para as mulheres do campo e da floresta, e esses ônibus ficaram parados na garagem, isto é desperdício de dinheiro público, e agora, o governo atual, junto com a secretária Tereza Freire, estão colocando, colocarão os ônibus dentro de um mês, para rodar nas áreas rurais do Rio Grande do Norte, que não são poucas, Rio Grande do Norte é um Estado, como a maioria do Nordeste, onde existe uma concentração de população rural muito grande, então eu estou muito esperançosa com essa mudança de cultura na política pública voltada para as mulheres do Estado do Rio Grande do Norte. Janice Braga, de Natal, no Rio Grande do Norte, tem outra pergunta? Tenho sim, Helen. Ministro, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a questão da cota de gênero nas eleições, que a senhora já vinha conversando com os nossos outros colegas, de uma forma geral, como a senhora tem percebido a recepção dessa ideia por parte da classe política? É possível que haja grandes entraves para aprovação desse tópico na reforma política? Olha, a receptividade é alta, a hora é baixa. Ela está para ser um dos itens da reforma política que está sendo discutido e votado. Eu acredito que se essa semana houver votação, será votado. Caso contrário, não vá para semana que vem. Mas nós do governo federal defendemos, sim, a lista paritária, o financiamento público de campanha e as cotas para as mulheres nas vagas dos assentos legislativos e também nas mesas diretoras. mas, antes disso, defendemos, como eu já disse aqui várias vezes hoje nesse programa, a distribuição equitativa nos partidos dos recursos para campanha e do tempo na televisão para homens e mulheres com igualdade de gênero. Obrigada, então, Dijane Cibraga, de Natal do Rio Grande do Norte, pela sua participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. Vamos, então, lá para o sul do país, Ministra. Vamos para Porto Alegre, na rádio Guaíba AM, e a pergunta é de Vitória Famec. Bom dia, Vitória. Muito bom dia, Ellen. Bom dia, Ministra. Falando sobre essa questão da reforma política, Ministra, principalmente da participação da mulher na política, atualmente elas ocupam somente 10%, por exemplo, das cadeiras na Câmara dos Deputados. Se for aprovada a emenda sobre doações eleitorais de empresas, apesar de 61 deputados já ingressarem com uma ação no STF para tentar barrar essa primeira votação por um equívoco jurídico, a senhora acredita que o repasse desses recursos às candidaturas, que serão ainda decididos pelos caciques desses partidos, poderá comprometer ainda mais a candidatura de mulheres para cargos eletivos? Eu acho que pode comprometer, sim, porque as mulheres historicamente, pela cultura patriarcal no nosso país, tem mais dificuldade de captação de recursos. Mas, eu tenho certeza que pela garra das mulheres brasileiras que ousam entrar na política e dos movimentos sociais, eu tenho convicção que mesmo assim elas conseguirão, nós conseguiremos reverter esses recursos. Agora, o que me preocupa mais é a lista de candidatos. Uma reforma eleitoral que não tem lista paritária por gênero é uma reforma eleitoral que não contempla quase mais um pouco da metade da população e mãe da outra metade, que são as mulheres. Então, convenhamos, a democracia precisa ser aperfeiçoada na perspectiva de gênero. E um outro aspecto que eu quero colocar é o aspecto das mulheres, mesmo 10%. Eu acho lamentável, eu acho uma vergonha, principalmente um país que reelegeu a primeira mulher presidenta do país, não ter uma similaridade de percentual de mulheres nos parlamentos, sejam municipais, estaduais ou nacionais. Então, eu ainda tenho esperança que passe no Congresso as cotas para as vagas das mulheres nas cadeiras de senadores e deputadas e também a vaga nas mesas diretoras. Mesmo que o percentual continue baixo, é fundamental que as mulheres tenham garantido 30%. Agora, nesse aspecto, eu faço um apelo à sociedade brasileira. rompam com a cultura patriarcal e votem em mulheres. Não são as mulheres que não votam em mulheres, são homens que não votam em mulheres. Daí esse apelo fortíssimo. Uma reforma política, realmente democrática, que satisfará todas as diversidades que nós temos na nossa sociedade, e aqui eu falo da mulher, que não é uma diversidade, é mais de 50% da população, deverá sim estar contemplada nos parlamentos de todos os níveis, de todas as esferas do Brasil. Vitória Framer, da Rádio Guaíba AM, você tem outra pergunta? Eu gostaria só de complementar sobre a questão da cota de gêneros, que a lei eleitoral já prevê essa questão de 30% para gênero, não determinando que seja 30% para mulheres. Mas, mesmo assim, eu queria saber se, infelizmente, acaba acontecendo a complementação de mulheres, até laranjas colocadas somente para preencher essa cota nas campanhas. A senhora acredita que, de repente, ministra, precisaria de uma fiscalização maior com relação a essa candidatura de mulheres? Olha, Vitória, é lamentável que no seu estado só tenha uma mulher, que é a deputada Maria do Guzani, porque a outra deputada não se candidatou, que é a ex-deputada Manuela. Só tem uma deputada mulher, que é a deputada Maria do Guzani, guerreira, muito forte, com excelente atuação. Mas é uma. E a cota que existe eleitoral é 30% de um sexo, 70% do outro. Não diz que é 70% de homem e 30% de mulheres. Mas, na prática, tem acontecido isso. E a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral devolveu lista para os partidos por não cumprimento desta regra foi nas eleições para prefeito de 2016. Não, 2012. Para prefeito, 2012. E que devolveu, e agora em 2014 também, por ocasião da presidência primeira foi da Carmen Lúcia, depois do ministro Toff. Os partidos que não cumpriram esse percentual tiveram a lista devolvida e tiveram que incorporar mulheres. Eu não, eu não vou entrar aqui quem são essas mulheres, mas é fundamental que os partidos cumpram esta regra, com mulheres que sejam mulheres que estejam na luta, que queiram defender uma democracia mais justa, mais igualitária, mais econômica no nosso país. Obrigada, então, Vitória Framer, da Rádio Guaíba e Mide Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela sua participação aqui no Bom Dia Ministro. Nós que conversamos hoje com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, e para lembrar você que o áudio e a transcrição desta entrevista estarão disponíveis logo mais no endereço eletrônico www.servicos.ebc.com.br. Vamos então, ministra, para Fortaleza, no Ceará, a Rádio Verdes Mares, e nós conversamos com o Alex Mineiro. Bom dia, Alex. Bom dia, ministra, Eleonora Menicucci, bom dia, Ellen. Pronto, aqui o Ceará tem uma média de 11 mulheres agredidas por dia, e segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado, esses dados, né, o número aumentou em 9% de janeiro, abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E aí a Secretaria diz que o aumento significa que as mulheres atualmente têm mais coragem para realizar a denúncia, em relação ao programa Mulher Viver sem Violência, eu pergunto, como é que andam os trabalhos do governo federal no sentido de dar reforço a essa luta das mulheres cearenses? É, cumprimento, bom dia a todas e todos ouvindo da Rádio Verdes Mares, aí cumprimento o Alex. Olha, Alex, o que o governo federal tem feito para diminuir essa estatística, que no Ceará você acabou de dizer 11 mulheres, não é dia, é lamentável. O que nós temos feito é ousar nessa política pública. Ousar significa tornar a política uma política de Estado, uma política forte, uma política cotidiana para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Como é que temos feito isso? Temos implementado a Lei Maria da Penha. Implementar a Lei Maria da Penha significa que a Lei Maria da Penha é uma das três leis melhores avaliadas pela ONU que saíram do papel, que chegaram para ficar. Implementar ela significa criar em cada Estado a Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza já está assinada a obra, a casa já está em processo, a empresa já entrou no terreno, já está construindo os galpões, é numa região onde estavam, onde existiam os canteiros, os escritórios da Metrofor. E a segunda questão, as mulheres estão denunciando mais sim, porque elas estão acreditando nas políticas públicas, elas estão vendo retorno para as suas queixas, estão ligando mais para os 180, porque a central de atendimento 180 atende 24 horas por dia, sábado e domingo, e as denúncias agora são imediatamente transformadas em processo com o boletim de ocorrência, pelo próprio denúncia. E nós estamos atendendo 16 países onde mulheres brasileiras moram e sofrem violência. Então as mulheres estão acreditando mais. Além disso, temos as unidades móveis, que a de Fortaleza tem desenvolvido um trabalho muito bom desde 2013, e temos nas áreas das populações onde moram mulheres, nas áreas ribeirinhas, os barcos em parceria com a Caixa, que levam estes serviços de enfrentamento à violência para aquela população. E agora temos também as lanchas em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social, para entrar nos igarapés, para atingir o maior número possível de mulheres. Então eu acredito que, do ponto de vista do Executivo, nós estamos fazendo muito bem a nossa parte. Agora é difícil, tem desafios. Obrigada então, Alex Mineiro, pela sua participação aqui no Bom Dia Ministro. Vamos então à Boa Vista em Roraima, a Rádio Roraima, e quem faz a pergunta é Neto Araújo. Bom dia, Neto. Bom dia, Helen, bom dia, Ministra Minicute. Aqui em Roraima, Ministra, existem muitas reclamações, famílias que perderam entes queridos, mulheres que foram ameaçadas, agredidas por namorados ou maridos, denunciaram, veio aquela medida protetiva que ela não foi eficiente, não foi cumprida, e fim desse namorado ou marido massacrando a mulher depois de ter feito duas, três, quatro, cinco denúncias. Essa casa da mulher brasileira, a senhora acredita sinceramente que vai acabar, coibir com essa problemática? Olha, Neto, é aquela história, né? Eu acredito sim, é por isso que eu estou na direção da pasta. E se eu não acreditasse, realmente eu não estaria implementando essa política com tanta convicção feita eu tenho. E o que acontece é que as mulheres estão denunciando mais, as mulheres estão mais confiantes nas políticas, mas a sociedade precisa abraçar mais essa luta. A Casa de Boa Vista, em Roraima, já está com o contrato da obra assinado e dentro, no máximo de 15 dias, a empresa começa a obra. E eu tenho certeza que ela mudará as estatísticas, as lamentáveis estatísticas de violência aí de Roraima, como de todo o Brasil. Obrigada então, Neto Araújo, pela sua participação aqui no Bom Dia Ministro. Vamos então a São Luís, no Maranhão, a rádio Timbira AM e a pergunta é de Rony Moreira. Bom dia, Rony. Bom dia a você, bom dia, ministra. Bom, está sendo inaugurada a primeira Casa da Mulher, ou melhor, a segunda, em Brasília, tivemos a primeira lá em Campo Grande, tivemos também a Lei Maria da Penha. E eu queria que a senhora fizesse uma relação entre essas ações que dão proteção à mulher, que dão apoio à mulher e a coragem que a mulher vem ganhando na hora de denunciar a violência sofrida por ela. Olha, bom dia a todas vocês, a todos da rádio Timbira, bom dia, Rony. Eu quero dizer que essa pergunta sua é muito importante. A relação é direta. Quanto mais a mulher enxergar nas políticas públicas do Estado apoio e efetividade e eficácia na resolução dos seus problemas, mais ela vai procurar. Por que que ela não procurava antes? Porque antes da Lei Maria da Penha, na Lei 9.099, era uma lei que a pena era a distribuição de cesta básica para os agressores. Qual mulher que acredita que isso pode mudar a sua vida? Sua realidade de violência? A lei Maria da Penha é mais forte, é mais firme e tem punições e agora é com a lei do feminicídio, que agrega a Lei Maria da Penha. E torna o crime de violência contra as mulheres, o assassinato de mulheres por serem mulheres, como crime hediondo, tendo uma pena de 12 a 30 anos, com vários agravamentos da pena, vários agravantes, desculpa, isso mostra que o Estado está preocupado com a vida das mulheres e o Estado quer, de fato, a tolerância zero com a violência contra as mulheres. Essa é a articulação direta. Os dados de Campo Grande nos mostram isso. Média de 9 mil atendimentos, desses 9 mil, uma média de 3 mil só de atendimento de mulheres em situação de violência, e 950, em média, medidas protetivas, que foram expedidas numa vara apenas de violência doméstica e que salvaram 950 mulheres. Então, a relação é direta, porque é um espaço humanizado, é um espaço maravilhoso, bonito, espaçoso, confortável para as mulheres, onde elas podem levar seus filhos, se elas não tiverem onde deixar, e podem ficar no alojamento de passagem, no período, até sair a medida protetiva. Portanto, eu quero dizer para toda a população de São Luís, e principalmente para as mulheres, que a próxima casa a ser inaugurada será em São Luís. Obrigada, então, Rony Moreira, pela sua participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. Só para a gente finalizar, Ministra, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a PEC das Domésticas, sancionada pela Presidenta da República, a importância disso e o passo histórico que se dá a partir de agora. Olha, excelente pergunta, Helen. A presidenta Dilma cumpriu um prometido, que era sancionar a PEC das Domésticas, dando às trabalhadoras domésticas, homens e mulheres, a maioria é mulher, concedendo todos os direitos concedidos a todos os trabalhadores pela CLT. E com esta sanção, ontem, eu acredito que acabou a escravidão nas casas brasileiras em relação às trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Então, está de parabéns o movimento das trabalhadoras domésticas, a Associação de Trabalhadores Domésticos, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, o Parlamento Brasileiro, o Governo Federal, o Movimento de Mulheres, que participou efetivamente para aprovação dessas medidas, e a sociedade brasileira, que com esta sanção, rasga um dos capítulos mais tristes da nossa história, que é o trabalho escravo dentro das nossas próprias casas. e aí o Brasil passa a ser um país, um dos poucos países, que tem uma lei que garanta todos os direitos trabalhistas para as trabalhadoras e trabalhadoras domésticas. E com isso, ela mais do que assina a Convenção 189 da OIT, que é a Convenção do Trabalho Decente para as Trabalhadoras Domésticas. Bem, ministro, o nosso tempo infelizmente acabou. Nós agradecemos muito a presença da senhora aqui no Bom Dia Ministro e esperamos uma nova oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez e muito obrigada. Um bom dia a você e a todos aqui de dentro. Bem, o nosso programa fica por aqui. Nós estaremos juntos em uma próxima oportunidade. Tenham um bom dia. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto